Olá! Coisa linda da minha vida! Você tá bem? Tô. Você tá assistindo a TV? Tô. Ah, entendi. É o homem do bolinho? É. Querida, você passeou bastante hoje com a Vanessa? Foi. Onde você foi? Ali no barco. Ali no bosque, né? É. Na pracinha. É. É, né? É. Ah, então tá. Tava. Agora tá calminha, né? Tava. Agora você tá calminha, né? É. A gente tava brava, mas tava muito brava. Mas sabe o que é isso? É. É aquela questão que eu falo sempre. Vontade de ir ao banheiro. Não entende mais o número dois. Não entende aquela sensação de fazer o número dois. Aí ela fica agitada até conseguir. Às vezes a gente deixa... Às vezes não. A gente sempre deixa a porta do banheiro aberta. Às vezes ela entra lá e faz, mas às vezes não. Às vezes fica andando aqui, socando tudo, batendo tudo. Né, mamãe? Pistola, né? Pistola, né? Mãezinha. Amorzinha. É muito querida. É muito querida da minha vida. Sabia? É. Sabia, né? Queridona. Tá bonita, hein? Com essa roupa linda. Gente, todo mundo quer saber onde eu compro esses vestidinhos da Francisquinha. Eu compro no Mercado Livre, né? Eu compro no Mercado Livre. Mas tô querendo descobrir outro lugar pra comprar. Tá? Então, se vocês souberem, me falam. É. Ai, fala. Porque ela já tem todas as cores do Mercado Livre e eu quero novidades. Né, mãezinha? Você gosta desse vestido? Você gosta do vestido? Hã? Tá ficando com sono, né? Me deu... Ontem teve serão aqui. Eu fiquei acordada quase a noite inteira. Ela levantava e ia no meu quarto. Levantava e ia no meu quarto. Levantava e eu botava ela de volta. Né, mãezinha? É. Mas aí, de manhã, quando foi oito horas da manhã, ela dormiu até as dez. Né? Tava cansada, né? Você sabia que eu também tava? Era. Era, né? Você quer ficar quietinha? Quer ficar caladinha? Era. É? É. Gente, quando eles estão quietinhos assim, tem muita gente que fala assim, deixa ela quieta. Mas quando a gente conversa, a gente tá estimulando. Você imagina se ninguém conversa com ela, ela vai parar de falar. Mas eu não deixo. Eu não deixo ela parar de falar. É mesmo? É, né? É. Enquanto tiver voz, vai conversar muito comigo, né, meu amor? Deixa eu ver se você tá bonitinha. O vestido. Olha que pernas lindas que ela tem, ó. É sempre linda, né? Ele foi, ela foi ali naquela folha. Aonde? Me mostra. Ali, né? É. É o moço do bolinho. É aquela musiquinha. É o moço do bolinho. O moço do bolinho. Né, mamãe? Ele poro. Ele poro, né? É. É isso aí. E aquela música assim, se você não me queria, não devia. Eu vou te ajudar, né? Ai, 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 não. Vamos lá. Olha. Tudo virou ia, 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 ia. Ó. Ó, mamãe. Domingo é dia das mães. É, meu Deus. Ai, o dia do papai. Não, é dia do papai, não. É dia da mamãe. É o seu dia. O meu dia. Ó, é o seu dia. É o meu dia. É o dia da Carol. É o dia da Vanessa. Ele lascou. Ele lascou. É o dia das mães, mãe. Das mães, é. 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 É ela. A gente vai comer feijoada. É. Você gosta de feijoada? Gosta. É? Gosta? É. Vanessa não vai tá aqui. É. Vanessa não vai comer feijoada, né, mamãe? Vai. Vai não. Não? Não, vai não. Ô, Soninho, meu Deus. Vamos dar boa noite pras pessoas. Fala. Boa noite, pessoal. Dorme com Deus e até amanhã. Fala. Tá achando graça, é? É. Ai, que beleza. Então tá, meu povo. E aí, conta pra mim o que vocês vão fazer no dia das mães. Hein? Quero saber. Eu vou fazer feijoada. Você é mãe? É. Você é mãe? Conta pra mim. Quem é mãe? Quem tem mãe? Quem é vó? Ó, eu tenho mãe. Sou mãe. E sou avó. Que delícia, né? Só não sou mais neta. Não tenho mais vó. Né, mãezinha? Mas a mamãe é bisavó. Mas a mamãe é bisavó. Né, mãe? Bisavó de quem? Eu. Você é bisavó de quem? Sou eu. De quem? Do Tel, da Ana Luísa, da Laís, né? Do Biel, né? Tem um monte de bisneto, né? É. É isso aí. Então tá, gente. Eu não vou desejar ainda feliz dia das mães. Porque eu ainda vou fazer vídeo até lá. Tá bom? Tá. Então tchau. 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 Tchau.